E que a nossa maior riqueza, o nosso maior bem é Deus. O padre Robson de Oliveira Pereira nasceu em Trindade e tem 46 anos. Desde 2003, ele é o reitor do santuário do Divino Pai Eterno. Quem é que edifica esses pilares? O crescimento da festa fez a atual igreja ficar pequena. Daí o padre Robson teve a ideia de construir uma muito maior. O novo santuário. A FIP é a Associação dos Filhos do Pai Eterno, entidade civil que ele criou em 2004. O site da associação diz que o objetivo dela é proporcionar auxílio na vivência da fé, propagar a devoção ao Divino Pai Eterno. As voações recebidas, diz o site, são voltadas para a evangelização por meio da TV e para obras sociais. E desde 2012, herdeira a nova Basílica. Associa-se à FIP e ajude na campanha do cimento da nova Basílica. A FIP vive de doações feitas pelo site, pelo telefone e principalmente pelo pagamento de boletos enviados pelo correio para todo o Brasil. Se você ainda não recebeu minha carta de novembro, acesse o nosso portal www.paeterno.com.br, retire seu boleto e faça sua contribuição. E foi com o dinheiro da FIP, segundo a polícia, que em 2017, o padre Robson pagou mais de 2 milhões de reais para um grupo que tentava extorquir o dinheiro deles. Os bandidos teriam imagens e informações hackeadas do celular e do computador do padre. Esse vídeo exclusivo mostra, segundo a polícia, a diretora financeira da FIP, Ruane Carolina Azevedo Martins, entregando uma parte do dinheiro a um dos criminosos. Dinheiro vivo que era entregue para o seu soque. Eram entregas semanais feitas no shopping da cidade. Também foram feitas transferências bancárias. O hacker lá também conseguiu fazer o saque, me parece que 300 mil reais, o dinheiro que não foi recuperado. Nessa entrevista ao Fantástico, o padre Robson diz por que usou o dinheiro da associação. Porque eu mesmo não tenho condições financeiras para fazer, nem atender esse tipo de pedido que foi feito. O padre diz que todos os pagamentos foram feitos com monitoramento da polícia. O caso está sob sigilo de justiça. Mas o Fantástico apurou que na investigação constam pagamentos feitos pelo padre antes da polícia entrar no caso. Cinco pessoas acabaram presas. Parte do dinheiro não foi recuperado. A partir daqueles pagamentos que ele fez lá na excursão, que geraram um prejuízo de mais de um milhão de reais para aqui. E ali ele pagou para que os seus segredos não fossem revelados. As informações que seriam divulgadas pelos criminosos não foram reveladas. O processo ainda está em andamento. Os valores estão retornando para a associação mediante um procedimento judicial competente, que não pode ser célebre em função do que eu peço. Mas o dinheiro irá retornar a fim. Tanto dinheiro movimentado que o juiz, no caso, pediu uma investigação. E daí chegou-se a essas movimentações gigantescas, que também acabaram chamando a atenção por compras de fazendas caríssimas, casas com o nome fechado, casa na praia, coisas que despertaram a atenção em função de que você tem uma entidade religiosa atuando fortemente com atividade econômica. Depois de criar uma primeira associação, o padre Robson criou mais duas. Entre 2008 e 2018, as três movimentaram 2 bilhões de reais. Esses 2 bilhões de reais, teoricamente, seriam doações dos fiéis, é isso? De doações dos fiéis, exatamente. Nós estamos falando aí de entrada e saída, tá? É, 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 dá 2 bilhões. Até 2018 daria 1 bilhão de entrada. O Gareco, Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público de Goiás, levantou todas as transações financeiras das associações nos últimos 10 anos. Negociações difíceis de entender até para os investigadores. Foram quase 3 anos de investigação para rastrear mais de 1.200 transações de compra e venda de imóveis, além de transferências, depósitos e saques milionários. No vídeo do pagamento da extorsão, você viu a diretora financeira da AFIP, Rouane Carolina, entregando dinheiro a um criminoso. Ao longo de 10 anos, Rouane Carolina e mais dois homens sacaram em dinheiro vivo mais de 109 milhões de reais das contas da AFIP. Por que o funcionário da AFIP saca tanto dinheiro vivo? O que que se faz com tanto dinheiro vivo? Bem, eu não tenho conhecimento disso. Acho que precisa ser curado isso aí para entender se isso é realmente uma suposição ou uma verdade, viu? Os saques dos 109 milhões foram descobertos depois que a justiça determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados. O Fantástico procurou Rouane, que não quis gravar entrevista. Agora não tem condição de falar. O Gaeko também quer entender por que as associações chegaram a comprar fazendas, uma delas avaliada em 100 milhões de reais. O ponto imóvel é esta casa no litoral da Bahia. Custou 2 milhões de reais. Os investigadores perceberam que milhares de transações financeiras foram feitas durante anos por um mesmo grupo de pessoas. Sócios migram de uma empresa para outra, empresas mudam de nome e os donos vendem bens para as associações presididas pelo padre Robson. É o caso de Celestina Celes Bueno, pessoa de confiança do padre. Ela trabalhou conosco aqui, como doméstica, né? Então ela tem uma relação de amizade e muita proximidade comigo. Celestina foi funcionária do Santuário do Divino Pai Eterno entre 2011 e 2014. Nessa época, Celestina ganhava em média mil reais de salário. Mesmo assim, a partir de 2014, virou sócia de pelo menos três rádios. Uma delas recebeu mais de 90 milhões das associações do padre ao longo dos 10 anos analisadas pelo Gaeko. Essa mesma rádio vendeu a uma das associações do padre a casa de praia na Bahia. Entendemos que a melhor coisa seria, vamos fazer investimentos em imobiliários, compramos fazendas, compramos gado, fizemos investimentos que são totalmente dentro do... Mas não está declarado, a igreja é só na conta dele. ...totalmente lícitos e por isso a gente foi fazendo. Chegamos a um patamar grande. A finalidade dela é a evangelização e a construção da vasilha. E de repente ela se torna uma grande proprietária rural, investidora de imobiliários, fazendas, mineração, rádios, publicidade. E um avião de dois milhões de reais vendido por uma das rádios da Celestina. Um avião velho, muito velho, precisamos desse avião para nos transportar para as cidades pequenas. Celestina acabou saindo das rádios. Uma delas pagou 4 milhões de reais pela parte de Celestina na empresa. Eu acredito que essas pessoas, até pelas origens humildes, porque são pessoas humildes, elas ou foram usadas ou foram contadas. E se foram usadas, é o caso típico de laranjas. Não tem nada a ver com laranjas, não sei o que acontece. Ela não teve nenhum benefício... Eu já vi mais vagabundo aí, cara de pau. ...gordura, bondade e... Ladrão safado. ...a completar como pessoa de confiança nossa... Celestina não quis gravar entrevista. Hoje ela mora nesta casa. Na sexta-feira, o Ministério Público foi para as ruas de Trindade, Goiânia e São Paulo numa grande operação. Promotores foram até a casa do Padre Robson e mais 15 interesses de pessoas físicas e empresas para cumprir mandados de busca e apreensão. A investigação, ela traz os riscos de uma organização de igreja. É uma frase comum de se usar hoje em dia. Não dá para se falar isso. Eu acho isso muito precipitado. Mas eu aceito a tranquilidade com... A algema e a tronuserida. ...tristeza que eu posso ser até chamado de membro, assim, né? De uma organização que não... Fingido, não? Numa das muitas transações investigadas, um diretor da AFIP recebeu 400 mil reais da própria associação. No mesmo dia, esse diretor depositou 400 mil reais na conta de Adriane Oliveira Pereira, uma das irmãs do Padre Robson. Padre, alguma vez a AFIP fez algum depósito, alguma transação financeira com as suas irmãs? Não, não tem nenhuma relação financeira das AFIPs, se é assim que você quer chamar, com as minhas irmãs. No total, cerca de 100 pessoas e empresas que fizeram negociações com as AFIPs estão nos radares dos investigadores. Quebras de sigilo fiscal e bancário mostraram milhares de saques, transferências e depósitos com indícios de irregularidade. Segundo os investigadores, os valores movimentados, não só pela AFIP, mas por todos os envolvidos na investigação, podem ser maiores do que 2 bilhões. Entre 8 e 10 bilhões de reais circularam ou circulam nas mãos desse grupo. Uma das linhas de investigação é lavagem de dinheiro de empresários e políticos. O chamado núcleo político do esquema recebeu das AFIPs mais de 43 milhões de reais. Padre, as AFIPs lavam dinheiro para políticos e empresários? Não, de forma alguma, é uma afirmação que deve ter a sua respeito muito ao Ministério Público. Acho que é uma maneira, inclusive, de poder sanar todas essas expectativas aí ou dúvidas. Mas acredito que eles vão constatar que não existe essa intenção e nem essa ação na AFIP. Pode ser que eu tenha comprado um imóvel de alguém que seja político. Eu não sei se é uma coisa errada ou que fugisse a ética ou a finalidade da instituição. Não sei se é a intenção de dizer que eu habei dinheiro ou que houve algum tipo de coisa errada na transação. Eu não vejo isso a hora nenhuma. Essas imagens exclusivas mostram os promotores fazendo buscas na chamada Casa dos Padres, em Trindade. O padre Robson acompanhou o trabalho dos investigadores. Os promotores também estiveram nessa casa que o padre usa muito. Tem banheira de massagem, piscina aquecida na área interna e banheiro de mármore. O padre dorme nessa suíte. A casa é da AFIP. É normal você ter uma estrutura. Você está falando de casa de luxo, né? São ambientes bons para se descansar, para se conviver e se socializar. São estruturas necessárias. Eu sou uma pessoa, eu não tenho nada no meu nome. Eu não tenho nada. Eu não tenho um lote na minha vida. Eu nunca tive. Na sexta, o padre pediu o afastamento da reitoria do Santuário do Divino Pai Eterno e das associações. Em nota, a Arquidiocese de Goiânia e a Província dos Missionários Redentoristas de Goiás, a Congregação do Padre, dizem que recebem com surpresa e aceitam com humildade os atos praticados pelas autoridades judiciárias do Estado de Goiás. A nota diz que as duas instituições estão abertas para apurar com transparência quaisquer denúncias em desfavor de seus membros. diz também que elas confiam no trabalho evangelizador de cada um de seus sacerdotes e que querem o esclarecimento de todos os fatos. O secretário de Segurança Pública de Goiás afirma que investigadores se reuniram com emissários do Vaticano. Eles receberam uma denúncia daqui de religiosos que não coadumam para esse tipo de procedimento. O Fantástico procurou o Vaticano. Um integrante da congregação do Padre Robson disse que instituiu uma comissão para acompanhar o caso. Quatro crimes estão sendo investigados. É uma investigação ampla. É uma investigação que leva em consideração a própria fé católica que coloca a necessidade de uma apuração aprofundada de negociações que foram feitas. Não existe nenhuma má intenção, nenhuma atividade criminosa, não existe nenhuma atitude. Agora, são números altos? São. Os números altos é que me condenam? Não. Porque tudo que a FIP faz é dentro da regra, da finalidade e da lei. Enquanto isso, a igreja não fica pronta, mas já tem um sino importado da Polônia, de cobre e estânio. Pesa 55 toneladas. Custou 6 milhões de reais. Segundo o Padre, o novo santuário, inicialmente orçado em 100 milhões, vai custar muito mais. Hoje, o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, decretou a suspensão do chamado uso de ordens do Padre Robson na arquidiocese. Isso significa que o Padre está suspenso de suas atividades, como rezar missas. A medida tem caráter administrativo, não penal. O decreto considerou a necessidade de prevenir escândalos, garantir o curso da justiça e tutelar a fé, bem como investigar as acusações contra o Padre Robson de Oliveira. Também hoje, a congregação do Santíssimo Redentor de Goiás, a que o Padre pertence, informou que, na intenção de tentar proteger a boa reputação, tanto da igreja quanto do Padre Robson, ele está proibido de exercer qualquer ato de ministério sacerdotal, incluindo, entre outros, a celebração de missas para o público, a absorvição de pecados e a pregação. Ele também fica proibido de participar, realizar e protagonizar programas de televisão, rádio ou internet. O Padre tem muita coisa que precisa esclarecer, desde o momento lá em que ele sofreu a explosão até agora. Nossa, que absurdo, seu ladrão. Quer saber um pouco mais sobre essas investigações? Então acesse o nosso podcast pelo G1 ou pelo seu aplicativo favorito. A seguir, uma menina de 10 anos.